Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bola para a Frente, episódio número 4 e antes de mais quero desde já pedir desculpa porque falhei, falhei a semana passada, não consegui lançar um episódio, estive em Barcelona, portanto não me deu mesmo para gravar, portanto saltei aqui uma semaninha mas estamos aqui de volta pessoal, episódio número 4 e vamos comentar novas coisas que se têm passado no mundo do futebol, tenho aqui alguns tópicos para falar no episódio de hoje, hoje não vai haver a secção das perguntas, portanto se calhar hoje o episódio será um bocadinho mais curto do que o habitual mas vamos começar por falar do tema Champions, tivemos a semana passada a primeira jornada digamos assim da fase Champions, em que temos e já não temos desde há muito tempo 13 equipas portuguesas a competir e analisando a prestação quer do Porto, Benfica, Sporting, acho que na minha ótica o jogo que me surpreendeu mais foi o jogo do Sporting, é verdade que o Sporting não tinha um adversário propriamente fácil mas terem sido derrotados da maneira que foram, acaba por ser uma goleada, ainda por cima em Alvalade, surpreendeu-me pela negativa, não estava à espera como Sportingista obviamente que custa, mas falando como adepta neutra, se me perguntassem o resultado não estaria à espera desta goleada surpreendente, obviamente que ainda há muita inexperiência neste plantel do Sporting e isso notou-se durante o jogo, mas claramente que a equipa ainda não estava preparada e também temos que dar mérito ao adversário, o Ajax foi mais maduro, chegava à baliza, marcava teve mais fluidez no ataque e acabou por compensar Portanto, a campanha do Sporting não podia ter começado da pior maneira vem ainda jogos mais difíceis, Dortmund e depois vem o Besiktas acho que o Sporting aqui, vamos ver, estou muito curiosa para ver o resto da campanha eu espero que este jogo tenha servido como um abre-olhos e espero e as minhas expectativas é que o Sporting tente lutar pelo terceiro lugar e ganhar os jogos que temos ao Besiktas, é aquilo que eu espero mas depois da goleada sofrida contra o Ajax, começo, acho que começas a criar aqui algumas dúvidas de como será a campanha do Sporting será que estão preparados, será que não estão, vamos ver O Porto e o Benfica tiveram resultados dentro do expectável mais positivos não perderam, também não ganharam, empataram ambas as partidas 0x0 acho que o resultado do Porto foi muito bem conseguido 0x0 no jogo com o Atlético de Madrid, acho que foi um bom resultado obviamente que o Porto tem um obviamente que o Porto tem um grupo acho que praticamente é o grupo da morte portanto, ainda assim acho que foi um bom resultado o Porto não costuma dizer o Lina Champions, pelo menos nos últimos anos o Benfica estava à espera de um bocadinho mais o Benfica está a fazer um arranque de temporada extraordinário aliás, estou em primeiro de forma clara e ter empatado com a equipa teoricamente, entre aspas, mais fraca não foi propriamente um resultado excelente porque o Benfica ainda vai a Barcelona, vai ao Bayern não é que o Barcelona esteja tão forte como estava há uns anos atrás mas não deixa de ser o Barcelona e o Benfica tem aqui uma batalha, tem aqui batalhas duras pela frente e com o Dinamo de Kiev deveriam ter ganho, mas pronto No overall, acho que a campanha das nossas equipas portuguesas não foi positiva acho que o jogo mais positivo mesmo o Braga que jogou na Liga Europa também perdeu portanto, acho que aqui talvez a equipa que tenha conseguido o melhor resultado foi realmente o Porto ter empatado com o Atlético o resto acho que acabou por ser um bocadinho desilusão na minha opinião Houve também resultados surpreendentes também, por exemplo Paris Saint-Germain não foi além do impacto com o Bruges o United, este talvez tenha sido um dos mais surpreendentes perdeu contra o Young Boys sinceramente, acho que é a equipa mais fraca do grupo portanto, houve aqui algumas surpresas mas vamos ver vamos ver como é que corre a Champions e é sem dúvida uma das minhas competições favoritas a nível de futebol de clubes e acho que basicamente era isto que eu queria dizer sobre a Champions ansiosa pelas próximas partidas e vamos ver como é que como é que continuará a prestação das equipas portuguesas próximo tópico eu queria falar houve uma grande polémica em torno de João Félix a expulsão que ele teve no Atlético de Madrid por causa, o tema João Félix já era algo que eu queria falar há algum tempo mas não surgiu João Félix foi aquele jogador que teve foi uma das transferências na minha opinião foi uma das transferências mais polémicas que houve no futebol pela verba pelo jogador que é para o clube que foi o facto de ser o agente de Jorge Mendes houve aqui um conjunto de ações que para mim foram bastante controversas na altura e ainda agora acredito que que João Félix não valeria aquele dinheiro e não vale portanto acho que foi um obviamente quem se fica a rir é o Benfica claro foi muito bem vendido mas acho que o Atlético cometeu aqui um grande erro e acho que também João Félix cometeu um grande erro em ter ido para o Atlético de Madrid porque eu a opinião sincera eu não acho que o João Félix seja um jogador por aí além reconheço as suas qualidades reconheço que é um bom jogador agora se irás chegar aos calcanhares de Allan, Mbappé, Sancho enfim esses jogadores que estão aí na berra acho que não acho que João Félix não chegará a esse patamar mas também acho que ele teve azar para a equipa que foi porque o estilo de jogo do Atlético não se assemelha ao tipo de jogo que faz João Félix e eu na altura fiquei assim um bocado cheira-me que o João Félix não se vai dar bem nesta equipa do Atlético e é isso que está a acontecer quer dizer acho que já é a terceira época do João Félix no Atlético acho que sim e não tem rendido não tem praticado o seu futebol muitas polémicas à mistura a expulsão ele completamente irritado depois a dar pontapés eu acho que está claro que ele não está feliz no Atlético de Madrid eu acho que ele deveria sair e ir para um clube que se calhar favoreça mais o seu futebol e claramente que não é uma equipa tão defensiva e tão bem organizada como o Atlético de Madrid é a minha opinião e acho que foi um erro ele ter ido para o Atlético e sem dúvida que ele não vale os 126 milhões ganhou o troféu agora está-me a dar uma branca ganhou aquele troféu dos jovens digam-me nos comentários está-me a dar uma branca do nome do troféu que também ganhou o Renato Sanz está-me mesmo a dar uma branca fogo não me lembro Jesus não faço ideia está-me a dar uma branca do nome do troféu mas pronto acho que foi um bocado estranho mas enfim acho que o João Félix eu acho que esta será a última época ao serviço do Atlético acho que ele vai querer sair não está feliz e aquilo que ele fez também ele é um jogador também um bocadinho temperamental e viu-se que ainda não amadureceu ainda não está o jogador que se calhar ele queria que estivesse nessa altura mesmo na própria seleção não tem feito de grande coisa mas pronto acho que o João Félix tem que mudar o seu comportamento e tem que se calhar começar a procurar outro clube porque eu sempre disse e sempre pensei o Atlético de Madrid não é o clube certo para João Félix e é isso que está a acontecer neste momento mas pronto fazendo agora a transição para o último tópico que eu queria falar João Félix vamos transitar para um dos melhores jogadores portugueses de sempre Cristiano Ronaldo queria só aqui fazer uma comparação pelo menos uma comparação inicial entre Messi versus Ronaldo e daquilo que eles já participaram nas suas respectivas equipas eles que protagonizaram transferências bombásticas este verão e há aqui uma clara evidência de rendimento entre o Ronaldo e o Messi o Ronaldo em 3 jogos já marcou 4 gols ao serviço do United tem sido um jogador influente durante os jogos e realmente está com a corda toda o Ronaldo se eu estava à espera desta estreia não estava à espera de um Ronaldo que tentasse mostrar serviço que ainda está vivo em 3 jogos sim pensaria que ele tivesse marcado 1 ou 2 golos já vai em 4 golos tem sido mesmo preponderante não estava à espera está a ter um impacto brutal acho que o Ronaldo não está aqui para ficar ainda para mais a Premier League que é uma liga muito, muito é das ligas mais exigentes do mundo e o Ronaldo ainda está a corresponder nesse aspecto Messi é o oposto para além da Liga Francesa ser uma das ligas é uma das principais ligas europeias mas é uma das ligas mais fracas na minha opinião Messi não está a corresponder é verdade que houve também aquela pausa para as seleções ainda só fez para aí 2 ou 3 jogos ao serviço do Paris Saint-Germain mas os jogos que fez ainda não ainda não se mostrou para além de não ter marcado nenhum golo ainda não vimos aquele Messi do Barcelona e muita gente já está a criar aquela dúvida será que Messi é realmente só um jogador de uma só equipa ou será que Messi ainda vai conseguir vingar numa outra liga há muito esta incógnita percebo até o próprio começo a ter dúvidas não tenho dúvidas que Messi é o melhor jogador de sempre e é o melhor jogador do mundo mas começo a tentar questionar o que é que se passará com o Messi será que a adaptação ainda não está a ser a ideal o treinador é argentino tem jogadores que o Messi conhece muito bem Neymar Di Maria mas há aqui alguma coisa que está a fazer com que a adaptação de Messi não está a ser a melhor e até agora ainda não está a resultar sem nada em golos nem em existências nas próprias exibições não estão a ser por aí além e portanto começa-se aqui a questionar algumas coisas mas pronto ainda é um bocadinho cedo para falar mas queria só fazer aqui esta comparação Messi vs Ronaldo neste momento Ronaldo está muito na frente e está realmente a ser uma peça-chave neste United e pronto pessoal era basicamente isto que eu queria falar neste podcast este podcast vai ser um bocadinho mais curtinho do que o habitual não vou responder a perguntas dos subscritores mas pronto queria abordar estes temas acho que falei e pronto vocês já sabem pessoal os episódios vão estar disponíveis no Spotify no Youtube e portanto comentem deem o vosso like partilhem seria mesmo muito muito fixo para chegar a mais gente e pronto e é isso e vamos ver próximas novidades dramas polémicas do mundo do futebol porque isso há sempre mas já e é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo episódio da bola para a frente